Você quer ver detalhes dessa cozinha estilo provençal totalmente desenvolvida no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica, essa série Explorando Projetos, onde eu analiso de forma completa projetos desenvolvidos no Revit com o método do mapa da eficiência. E no vídeo de hoje vocês vão ver detalhes desse projeto desenvolvido pelo nosso aluno Eric Ribeiro. E hoje eu estou aqui com o Revit aberto na vista 3D. E é importante destacar que esse estilo provençal, ele é marcado então por esses entalhes que estão nas portas e gavetas, que pode ser através então aqui desses frisos, ou então com almofadados, nesse caso aqui então é o friso, Além disso, também são inseridos elementos como boazerris, que também está presente nesse projeto, na parte aqui de cima da coifa. No caso então do entalhe é o buraco e o boazerri é quando essa moldura ela vem para fora. E falando em moldura, também é uma característica desse estilo possuir essa moldura, que nesse caso aqui ela está toda detalhada na parte superior desses mobiliários. Além de também do estilo dos puxadores utilizados, nesse caso aqui é esse puxador dourado, já no estilo mais contemporâneo, ou então remetendo ali a um ferro, algo mais desgastado. Aqui já está estoque, então mais contemporâneo, e também a utilização de cristaleiras contendo esse vidro canelado, que a gente consegue visualizar tanto aqui nessa parte, quanto nessa cristaleira aqui. Falando nessa cristaleira, já vou falar para vocês que esse projeto está tão completo, que não vai caber tudo nesse único vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma volta geral aqui nesse projeto, e a gente vai focar nos detalhes dessa cristaleira aqui com detalhes em curva, que também é uma das características do estilo provençal. E nos próximos vídeos eu vou mostrar então mais detalhes dessa outra parte aqui da cozinha, que tem essa torre quente, e eu sei que muita gente tem curiosidade para ver todos os detalhes de uma torre quente. E também tem essa ilha, inclusive vou selecionar ela e dar HI no teclado para isolar ela, e vocês conseguirem visualizar melhor, que tem também diversos detalhes que vai ficar para um próximo vídeo. Agora para retornar e mostrar os outros elementos, eu vou dar HR no teclado e vou retornar aqui para a nossa cozinha. Bom, vou começar agora entrando nas pranchas, para vocês conseguirem ver como é entregue esse projeto desenvolvido no hatch. Aqui do lado nós vamos ter então as folhas, e aqui nós temos os detalhamentos, e aqui o detalhamento executivo de interiores. A primeira vista que a gente vai ter, depois é claro ali da capa e dos índices, vai ser a vista 3D isométrica. E diferente daquela que eu estava antes navegando, onde a gente consegue de fato visualizar ali o projeto, e trabalhar mesmo, aqui essa vista 3D, ela foi gerada então para compor esse caderno. E aqui ela já vem então com diversas especificações, de todos os materiais que foram utilizados aqui nesse projeto, e também os elementos que foram utilizados. E vale ressaltar que aqui no Revit, tudo isso que vocês estão visualizando por aqui, não são textos, a gente vai lá e digita. O que isso significa? O que é isso então? São identificadores, onde a gente dá um comando, clica aqui no elemento, e depois disso a gente vai puxar direto a informação sobre esse elemento. E agora a gente vai então para a conta baixa, clicando duas vezes aqui, e aqui a gente tem essa planta totalmente cotada, e a gente consegue inclusive visualizar as circulações que nós temos aqui entre os mobiliários, que está de 120 centímetros, então está super confortável para duas pessoas transitarem tranquilamente por aqui, ou até mesmo abrir um armário e você conseguir transitar aqui nessa cozinha. Vamos agora então na parte da cristaleira, e aqui o que a gente consegue observar é que esse móvel da cristaleira, a gente possui uma parede aqui, atrás e na lateral, então a gente está ali dentro de um nicho, dá para se dizer, do projeto. E junto com a cristaleira, nós temos também a geladeira. Notem que a cristaleira, ela não precisa ter uma profundidade muito grande. Aqui, vou até entrar nessa vista, vou dar DI, o teclado, que é o comando que a gente utiliza para cotar aqui no Revit, nós temos a parte útil dessa cristaleira de 48,2 centímetros. Se eu pegar até aqui o final, nós temos 50 centímetros. Então não é necessário a gente ter mais profundidade do que isso. Só que nesse caso, como o móvel do lado, ele tem que comportar a geladeira, e nós precisamos inclusive de alguns respiros aqui para essa geladeira, para ficar estaticamente mais agradável, o que foi feito? Foi feito um fundo falso aqui nessa cristaleira. Então a gente tem aqui a área que a gente precisa de 50 centímetros, e atrás, essa parte aqui, de 14 centímetros, não tem móvel, mas está projetado para frente, para ficar mais alinhado aqui com a parte da geladeira. E um outro detalhe importante, inclusive eu mostrava da DI aqui mais uma vez no teclado, então a gente tem essa profundidade, e a largura que nós temos é de 112,9. Um detalhe interessante de destacar por aqui, é essas duas peças de marcenaria. O que é isso exatamente? Então, como esse móvel está entre essas paredes, e agora inclusive eu virei aqui para a elevação, quando a gente vai executar essa marcenaria, dificilmente, pode ser até que aconteça, as paredes vão estar 100% retas. Então, para a gente não ter problema na hora que for instalar esse móvel, é uma boa prática colocar um pedacinho de marcenaria aqui, desse lado, e desse outro lado aqui também. Então, com isso, lá na hora da execução, é possível ajustar esse móvel para ficar perfeito nesse local. Se a gente não deixa esse pedacinho aqui de marcenaria, pode dar problema na hora de instalar esse imobiliário. E provavelmente, se você não especificar isso no seu projeto, o seu marceneiro vai te falar para fazer esse detalhe para dar certo na hora da instalação. Outro detalhe que a gente consegue visualizar aqui nessa vista da elevação é que a parte do rodapé desse imobiliário é feito em pedra. E aqui, como é uma cozinha, a pedra, ou então até o próprio porcelanato subir, o imobiliário, faz com que a gente tenha uma durabilidade maior dos móveis, já que é uma área que vai, muitas vezes, ser passado um pano e isso pode acabar estragando o imobiliário com o passar do tempo, se for ali direto no MDF, se não tiver aquele cuidado em realmente só passar um pano úmido e não ficar jogando muita água por aí. Então, aqui ele vai estar em pedra e a gente consegue visualizar, vou até vir agora aqui na vista 3D, vou rotacionar um pouquinho aqui o projeto e vou esconder essa parede aqui de trás, com o HH, nesse caso, a estrutura, ela foi feita também com a parte da marcenaria. É possível também fazer essa parte da base em alvenaria, então tem alguns profissionais que preferem fazer dessa forma aqui e tem alguns profissionais que preferem fazer com a base de alvenaria e a frente ali em pedra. Vou voltar agora para a elevação e tem outro ponto que eu quero destacar nesse móvel que é a parte da iluminação. Então, essa cristaleira ela é toda iluminada e vale destacar que aqui a gente tem a representação dessa iluminação. E aqui no método do mapa da eficiência, no momento que você insere a luminária, essa projeção já sai de forma automática. inclusive, se eu entrar aqui selecionar e quiser ajustar o tamanho que vai ter essa iluminação, eu consigo vir aqui e ajustar. Nesse caso aqui está 15, se eu colocar, por exemplo, 30, que é o dobro, vai aumentar, vou dar um ESC e agora vai mostrar, então, toda essa parte iluminada. Vou dar um CTRL Z e manter da forma que de fato estava antes. E aqui também vale destacar que quando eu seleciono, está me mostrando que é uma fita de LED neon e aqui vai me dar as especificações exatas que eu preciso para eu comprar depois essa fita. Não é qualquer iluminação que eu vou colocar para ver, não. Já vou especificar exatamente qual vai ser que vai ser utilizada e vai ser depois comprada, orçada e comprada pelo cliente. E falando em luminárias, existe um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu ensino como inserir luminárias aqui no Revit. E agora eu vou, então, de fato, para o detalhamento dessa cristaleira. E antes mesmo de eu começar a mostrar os detalhes, eu quero destacar a organização dessas pranchas. Todos os detalhes necessários para o entendimento desse projeto estão aqui. E tudo devidamente cotado. Então, não tem como o marceneiro ter qualquer dúvida na hora de executar esse projeto. Você não vai ficar recebendo mensagem ali no seu WhatsApp com diversas dúvidas porque o marceneiro não conseguiu entender ou pior ainda, ele ter dúvidas e fazer do jeito que ele acha que é para fazer e depois lá no projeto vai ficar diferente do que você imaginou e projetou para o seu cliente. E esse nível de detalhe que você está vendo aqui é o método mapa da eficiência na prática onde você não entrega simplesmente o desenho de uma cristaleira. Você entrega um sistema completo com todas as informações que elimina qualquer dúvida, tira possíveis erros na execução e te posiciona como um profissional de alto nível. Voltando agora aqui para o nosso detalhamento, eu quero destacar essa parte aqui de cima desse imóvel onde a parte azul ela não vai até o final e aqui é na verdade essa moldura tanto que se eu clicar aqui selecionar essa peça ela vai ficar destacada também aqui. Então a parte que a gente visualiza dessa peça é essa parte aqui da frente e não tem porquê ela ir até lá no final desse imobiliário. Então a título de economia de material na verdade que não vai estar desperdiçando material à toa ele vai ficar então com essa dimensão aqui e depois essa chapa de madeira que daí sim é a parte interna do armário essa sim vai ir com toda a profundidade desse armário sem aquela parte inclusive que a gente tem ali no fundo que eu destaquei anteriormente por aqui. Outro detalhe interessante de destacarmos por aqui é essa parte do arco então com o método mapa da eficiência é possível sim fazer marcenaria curva e aqui pode até dar um zoom para vocês verem todas as dimensões então se você quiser ver todas as dimensões com detalhe você pode pausar esse vídeo e vê-las com detalhe para o seu projeto e tirar todas essas dúvidas em relação a isso. Bom, vou seguir agora aqui para a próxima vista da cristaleira e aqui nós temos uma vista deslocada ou então explodida onde tem diferentes partes e aqui a gente consegue também visualizar essa parte aqui do roda-teto e vale destacar aqui no método mapa da eficiência essa peça que é super simples de ser inserida você simplesmente modela ela como se fosse uma linha clicando um ponto clica no outro e vai modelar essa parte da moldura e o mesmo você vai ter aqui para a parte das fresas vou até entrar aqui nessa vista 3D e vou selecionar ela para mostrar para vocês que aqui é uma usinagem e aqui a gente trabalha com um projeto executivo então isso significa que é uma fresa e aqui está especificada qual é essa fresa então ela é uma fresa da Freud 19102 quando for lá para a marcenaria eles vão saber exatamente qual modelo de fresa ser utilizado para ter esse resultado aqui e falando sobre fresa como a gente está utilizando ela o material que a gente precisa utilizar depois vai ser a laca nós não conseguimos dar um acabamento adequado se não for em laca e é exatamente esse material que foi utilizado aqui pelo Eric ele utilizou uma laca com a cor então da saia lá e a gente consegue visualizar esse detalhe aqui pintura laqueada saia lá que M027 voltando aqui para o nosso detalhamento eu sei que vocês estão curiosos para essa parte nós temos uma adega que funciona como gavetas então depois a gente abre as portas aqui vão estar dispostos os vinhos de forma horizontal para colocar então encaixar eles por aqui e notem que aqui tem uma parte em vazio aqui o fundo da garrafa e aqui o detalhe para encaixar na frente essa garrafa e também é claro que a gente vai ter o detalhamento dessa gaveta aqui com todas as dimensões necessárias para inserção dos vinhos assim como detalhamento de quais corrediças são utilizadas quais são as dobradiças também utilizadas tudo isso está modelado e detalhado e especificado aqui nesse caderno executivo bom e por hoje vai ser isso que eu vou mostrar de detalhamento desse projeto e nós vamos então encerrando o vídeo de hoje e eu quero saber de você o que você achou desse projeto eu particularmente achei ele incrível e eu quero saber qual vai ser a próxima parte desse vídeo se eu devo gravar essa parte com a torre quente dessa parede inteira e a coifa ou então a parte da ilha com todos os detalhamentos das gavetas que fazem parte dessa ilha comenta aqui que eu quero saber certo pessoal então vou ficando por aqui até mais tchau tchau